Em nome da CTB, agradecer a oportunidade de estar aqui compartilhando esse momento final desse encontro que celebra um dia importante na nossa vida. Eu considero que, com certeza, tudo o que foi discutido e o ânimo, até porque suportar esse calor só suporta quem de fato tem compromisso com a luta, com a democracia. A questão democrática, ela passou a ser uma questão central, mas é verdade também que a luta por Lula livre é uma questão de classe. A classe trabalhadora sabe o quanto foi importante para a vida do nosso povo a inauguração de um ciclo mudancista que deu poder ao nosso povo. A um povo que reclamava acessibilidade. A um povo que reclamava ter a oportunidade de ter acesso à educação, aos programas sociais, a um ingresso na universidade, a ter a oportunidade de comprar sua casinha, o seu carrinho, de andar de avião, de comer melhor, de se vestir melhor, isso tudo, com certeza, marcou um tempo importante na nossa vida, porque tudo isso, se a gente leva em consideração que o Brasil foi a última colônia a se libertar do julgo da escravidão, o ciclo mudancista, você pode até não perceber, mas ele é parte importante da nossa vida. E eu considero que o exercício da luta em defesa do Lula livre é também clamar por justiça por Marielle, é também clamar por justiça por Dinho. Falava ontem, quanta insensatez, aonde nós chegamos, eu não sei se vocês têm conhecimento, mas o fato de Dinho aqui em São Paulo, o Dinho vai à delegacia, presta uma queixa e diz, acabo de ser assaltado por um homem branco. O Dinho vai ao encontro do seu automóvel, a polícia identificou o Dinho, um negro, e executou o Dinho, que tinha dado uma queixa à polícia de que o ladrão da sua moto era um branco. Somado, adicionado a essa coisa que a gente achava que era só nos Estados Unidos, e que bateu às nossas portas, aí nós temos que acreditar que essa luta por Lula livre, ela tem que ser a luta diária, no café da manhã, no almoço, na janta. Nós temos que radicalizar aquela garrafinha do café, Lucélia Santos, que muitos artistas tomaram a coragem, souberam enxergar, e de forma criativa ocupou as praças, botou a garfinha de café e começou a conversar com o povo. Levou um pãozinho, levou um bolo. Nós vamos ter que conversar isso com o povo para dizer que Lula precisa ser livre para ajudar na construção de uma viragem necessária, porque a continuidade desse governo é aprofundar a desigualdade, é a vulnerabilidade, é o desastre social. Lula livre faz parte da nossa vida. Lula livre! Lula livre! Lula livre!